Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça E o pior é que você nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando Vão vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando Vão vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando É, 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 é. Não vou chegar, já está ligado, eu vou dar volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando É, 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 é A CIDADE NO BRASIL